Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, e hoje eu vou trazer a demo do PES 2013 para vocês. Vamos lá. Vou fazer uma análise básica e superficial pelo fato de ser uma demo. Vamos lá então. No modo partida, temos o que? Seleções aqui para Amistoso, Alemanha, Itália, Portugal e Inglaterra. No modo Copa Santander Libertadores, temos Santos, Fluminense, Internacional e Flamengo. O que eu posso dizer é que já começaram cagando no jogo pelo fato de não ter o Corinthians na demo, que foi simplesmente o campeão do torneio. Mas enfim, outra coisa, que os times brasileiros continuam muito fracos. Olha o Santos, tudo C e só tem B na técnica devido a ter o Neymar e o Ganso. Fluminense muito fraco, Inter muito fraco, Flamengo então, meu Deus, só tem o Ronaldinho ali para tentar salvar alguma coisa. Eu vou pegar o Santos e o Flamengo aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou falar de alguns rumores que houve sobre o jogo. O primeiro deles, que vai ter 5 uniformes cada clube. Pelo menos na demo, só tem 2. Não sei se vai ter algum esquema de edição para você adicionar mais uniformes. Ouvi também rumores de que vai ter uniforme para o goleiro. Você escolheu uniforme para o goleiro antes de cada jogo, para não ter o risco, por exemplo, do goleiro ficar com um uniforme parecido com o time adversário. Ou simplesmente só para diversificar mesmo, para dar uma pitada de edição a mais, para ficar mais divertido. Algumas opções não estão abertas ainda ali na versão demo, plano de jogo. Vou colocar aqui para mostrar para vocês, aqui não mudou nada aparentemente. Eu não joguei muito o PES 2012, então eu não posso falar com tanta propriedade. Eu joguei mais o FIFA, vou mostrar aqui para vocês também a habilidade de cada um. O Neymar é 83, está bem razoável. O Ganso é 81, porém tem um Aroca com 54. Não sei se é... Ah, tá, é devido a posição dele. É devido a posição, porque com 54 ninguém merece, né? Estranhamente, trocando ele de posição ele aumenta. Enfim, 71 ainda é pouco para ele. Eu acho que ele é um dos melhores volantes do Brasil, poderia estar até na seleção. Mas enfim, um time bem fraco. Um time brasileiro. Então dificilmente você vai jogar com um time brasileiro no Master League, ou jogando contra algum amigo, ou não sei que o cara esteja com um time brasileiro também. Configurações gerais, só temos aqui a dificuldade. Vou deixar no modo normal, que eu não sei jogar muito bem, porque faz muito tempo que eu não jogo PES. Vamos lá. O que eu posso dizer, é dizer inicialmente para vocês, é que tem também rumores, que vai ter estádios brasileiros, como vocês podem ver, esse aqui no caso seria a Vila Belmiro. Vai ter, parece que o Maracanã também, e mais um outro. Se eu não me engano, são três estádios brasileiros a princípio. Só que eu não entendi muito bem o fato de ter apenas três estádios. Parece que vai ter também o Campeonato Brasileiro mesmo no PES 2013. Vai ter o Campeonato Brasileiro, talvez o Campeonato Argentino também. Então eu não sei como que eles vão se virar com três estádios para fazer um Campeonato Brasileiro. É tudo muito rumor ainda, não tem nada muito concreto. Deixa eu ver o que mais eu posso dizer. Vou falar sobre rumores, para começar o vídeo aqui, logo no começo, antes de falar sobre a jogabilidade do jogo. A grama, falaram que ia ser feita em 3D, um sistema de 3D para a grama, para ela ficar mais real. Eu sinceramente não estou vendo nada. Pelo contrário, eu acho que eles pioraram a grama. está parecendo um grama só site. Está parecendo que você está jogando futebol só site. A grama não sobe quando você dá um toque na bola, quando você chuta. Ela simplesmente não tem... Parece que você está andando em um chão de cimento aqui. Parece uma quadra de futebol. que não tem... Nada, assim. Não tem grama levantando. É muito estranho. Realmente muito estranho. Ainda mais no Brasil, que os campos são bem irregulares. Aí vem uma outra coisa na contramão dessa notícia, que é o quê? Que vai ter campos alagados no jogo. Conforme você estiver jogando e tiver um clima chuvoso, pode ser que o jogo fique com barro na grama, comece a parar a bola em alguma poça no meio do campo. Isso é uma coisa que eu confesso que eu gostaria de ver em um jogo de futebol. Mas por curiosidade, mesmo, eu acho que seria bem uma pitada de realidade extrema ao jogo. E não é essa grama feia aqui que está. Uma outra coisa, na própria grama e também na jogabilidade, que eu percebi, é a condução de bola. Ela está muito estranha. Eu vou tentar pegar uma bola com o Neymar aqui para conduzir para vocês verem. O cara começa a conduzir a bola e simplesmente a bola não escapa. Eu acho que eles ficaram com medo do PES 2012 ter ficado muito manual e muito ruim de jogar. Porque eles aumentaram ao extremo no 2013 a qualidade da condução de bola. aumentaram assim, entre aspas, porque o domínio de bola está muito ruim. Você domina muito de Canella. Isso eu acho que acaba com o jogo. Mas a condução, olha como que é. A bola anda muito colada. Parece que é o Messi que está conduzindo a bola. Não é só o Neymar. Qualquer um. Você simplesmente não consegue... Não tem aquela adiantada para o zagueiro chegar. Você não consegue... Vamos supor assim. Se você está defendendo, o jogador que está contra você, o seu adversário, ele não dá aquela esticada para você dar aquele bote no carrinho. Ele simplesmente conduz a bola muito colada. Então, eu achei muito irreal isso. Muito... Nada a ver, cara. Está muito... Muito tosco isso, para falar a verdade. Essa condução, assim, de bola. Está muito colada. Parece que é o Messi mesmo que está jogando. Mas, enfim. E, porém, o domínio de bola é horrível. Toda hora bate na Canella a bola. Para você dar um giro também. Olha a demora para você dar um giro. Ele pisa. Ele praticamente se mata sozinho para dar um giro. Isso estraga a jogabilidade, cara. Deixa lento. Você amarra o jogo. Você não deixa o jogo fluir assim, olha. Essa pisada aqui não pode ser lenta, assim, olha. Tem que ser mais rápida, cara. Você não pode ser lento, assim, para fazer um giro. Isso estraga uma jogada. Você não consegue fazer uma tabela, assim. Mas, enfim. O PES, ele se define muito assim. É um jogo muito para correr e chutar gol. Correr, cruzar, chutar gol. Não é um jogo para você driblar, fazer tabelas curtas. Ele não proporciona isso. A jogabilidade não é para isso. É para enfiar bolas longas e bolas na velocidade. Isso é muito claro, cara. E é um tipo de jogabilidade que não me agrada em nada. Mas tem quem goste. Uma outra coisa que eu não gostei foi do sistema de câmera. Está muito horrível. A única coisa que me deixou um pouco animado é esse esquema aqui, olha. Nessa câmera jogador. Essa câmera, dá para você jogar como eu estou jogando aqui com os 11 ou então no rumo à estrela lá. Isso deve ser bem interessante. Essa câmera. Porém, as câmeras normais, assim, olha. Eu achei muito ruim. Não achei nenhuma que fique boa. Eu não gosto de câmera muito longe, assim, olha. Tem gente que gosta, né? Para ver o campo todo e ver a jogada. Mas eu, sinceramente, não gosto. Eu prefiro deixar uma câmera um pouco mais perto e acompanhar a jogada pelo radar que tem ali embaixo. Ver onde está cada companheira pelo radar. Eu costumo fazer muito isso. Então, eu não gosto de câmera longa. Mas tem quem goste, né? E... Vamos ver se eu consigo fazer o gol. Ai, chuta! Caramba! Uma outra coisa também que foi interessante. Isso foi um... Eu acho que é um grande passo. Eles deram muito mais atenção ao futebol brasileiro no caso de... das faces do jogo. Estão muito melhoradas. Muitas faces foram refeitas de jogadores famosos mesmo. Foram refeitas porque elas estavam sendo... Na verdade, tipo, copia e cola. Passou da versão 2010, 2011, 2012, eles pegavam a face do jogador e colavam no outro jogo. Eles não estavam alterando. E isso estava muito estranho, muito feio. Agora eles deram uma atenção especial a quem já tinha, né? A face. Eles fizeram uma face nova com algumas diferenças. E quem não tinha face, no caso dos jogadores brasileiros, principalmente, foram feitas. Ó, por exemplo, o Rafael Cabral, que é o goleiro. Não está igualzinho o rosto dele, mas está melhor. Ó, o Edu Dracena já está mais razoável. O Durval, eu achei muito parecido. E é o Durval, cara. Puta, é um jogador 77. O cara deu atenção. Os caras deram atenção para um cara que no cenário de futebol não representa nada, entre aspas, né? Então, isso eu achei muito legal. O Futile, por exemplo, não está muito parecido, né? Está um rosto genérico ali. Rua também, não. Ó, o Henrique eu já achei bem parecido. Ibsen. Longe também, não está muito parecido, não. O Aroco, eu achei bem parecido também. Apesar da habilidade dele não estar muito alta, eu achei que deveria ser mais alta. O Ganso, bem parecido também. O que é muito legal no PESA é essa coisa de ter essa veia aparecendo no pescoço, o suor, isso daí, eu acho que é imbatível. O FIFA, infelizmente, não consegue chegar nesse nível, pelo menos até agora. e isso eles conseguiram manter. O Neymar está bem parecido, eles colocaram o cabelo dele. Ele está praticamente com o cabelo da final do Paulistão 2012, né? Isso está bem legal. A face dele foi um pouco alterada também, dá para perceber isso, está bem parecido. O Borges, eu achei bem parecido. Também. Em relação a outros jogadores, ele está bem parecido. Agora, do Flamengo, o Felipe, nada a ver. o cabelo dele até é razoável, mas o rosto está muito envelhecido, não tem nada a ver. O Elton, não conheço, assim, o rosto dele, não sei dizer, mas acho que não está parecido. David Braz, nada a ver. Léo Moura, então, meu Deus, eu achei que teria uma atenção especial nele pelo fato de ser um jogador bem conhecido aqui no Brasil, né? O Léo Moura, mas nem o cabelo, nem o rosto, nada a ver com o cara. Junior Cesar, ele também, muito longe. Williams, eu achei bem parecido até. Luiz Antônio, nada a ver, aquele rosto genérico, né? Renato Abreu, também não está parecido. Bottinelli, aceitável, Está razoável. Ronaldinho, muito parecido. Isso aqui, com certeza, eles iam deixar parecido mesmo. O cabelo dele, quando ele se mexe, o cabelo balança, isso é bem legal. Está muito parecido mesmo. David, parecido também, razoável. Isso eu achei bem legal. Eu não cheguei a ver o rosto de todos os jogadores ainda, da demo. Joguei pouco. Agora, quando você coloca a estratégia ali, aparece tipo um técnico também, embaixo ali. Uma outra coisa também, que eu não tenho certeza para dizer para vocês, em relação ao PES 2012, é que agora tem o técnico na beira do campo. Em 2012, se eu não me engano, ele aparecia quando você fazia substituição e tal. quando você jogava rumo ao estrelato, aparecia também. O técnico lá, fazendo a preleção, falando com você, sobre as funções que você deveria exercer no campo. Mas agora ele aparece ali, na beira do campo. Eu não sei se é uma coisa nova. Eu acho que já existia. Nossa, tomei um gol estranho aqui, cara. O cara bateu direto, a bola entrou. Enfim, aquela movimentação fora do campo, ainda existe. Tipo, gandula, atrás ali, o pessoal se mexendo, não são, todos parados ali. É bem, esse campo da vila eu achei que ficou bem legal. Ficou aqui bem parecido mesmo. Tem o vidro ali, tudo. Tem faixas ali, na torcida. Pelo jeito, as faixas não tem muito a ver, mas enfim, está meio espanhol ali, parece. Mas eu acho que eles estão melhorando nesse quesito. O que realmente me desanima no PES, é a jogabilidade, que é muito horrível. muito. Olha, olha isso, olha esse domínio, cara. O domínio, o giro, é muito lento, isso desanima, realmente desanima. Olha os técnicos ali. Parece que vai ter um sistema também de edição de técnico. Você fazer o técnico, é o rosto dele, o jeitão dele, parece que vai ter alguma coisa desse tipo também. Ainda são rumores que eu não posso confirmar. Bom, pessoal, basicamente é isso. Tem dribles aqui também, não vi nenhuma novidade, olhando assim. Ah, uma outra coisa. Isso sim, eu acho que é uma novidade em relação a dribles. Plano de jogo aqui. Os jogadores, cada um tem uma característica de drible. Deixa eu ver onde que entra aqui. Aqui. O Neymar, por exemplo. Ele tem a habilidade malandro, drible veloz, velocista, habilidade finta com combo, habilidade de elástico, habilidade de pedalada, habilidade de toque rápido. Agora você pega, por exemplo, um Durval. Não tem nada. Henrique, nada. Os jogadores brasileiros principalmente não vão ter nada. Ganso não tem nada, o que é ridículo, mas enfim. Só o Neymar tem habilidade no time. Se eu tivesse pegado uma seleção, daria para ter uma noção melhor. O Futile, cruzamento antecipado, arremesso longo. Isso aqui são coisas que já existiam no PES há muito tempo. Só que no PES 2012, pelo que eu percebi, já eles tiraram isso. Tanto que você, por exemplo, conseguia dar chapéu com o goleiro, com o zagueiro, você dava carretilha com qualquer jogador. Isso aqui, pelo jeito, foi retirado. Ou seja, quem é bom no jogo, consegue fazer os dribles diferentes. Agora, quem é um caneludo mesmo, não vai conseguir fazer nada. Vai fazer só o feijão com arroz mesmo. Isso é interessante. Sempre é uma coisa a acrescentar. Tem vários dribles que eu não sei muito bem usar, porque eu não jogo, como eu falei. Mas eu não sei exatamente o golaço. Para fora? Não, foi gol. Então, eu não sei muito bem driblar, como eu falei. Me parece que tem um sistema de você dar caneta no jogador adversário. Não tenho certeza. É um rumor também. Você vai conseguir jogar no meio das pernas do jogador adversário e passar por ele. Não sei. Se isso vai ser possível, se já é possível, no caso. Aqui na demo, eu não sei, eu não consegui fazer. Mas parece que que tinha alguma coisa nesse sentido também. Pessoal, isso aqui, como eu falei, é uma análise breve e superficial do jogo pelo fato de ser uma demo e pelo fato de eu não ser um jogador assíduo de pés. Então, eu posso analisar aquilo que eu vi em relação a 2012 e aquilo que está bem assim claro nesse jogo aqui. O resumo é o seguinte. Melhorou em relação a 2012, porém, está muito longe ainda do ideal, na minha opinião. Vai perder de novo para o FIFA, a não ser que o FIFA faça uma cagada muito grande nesse ano. Porque vai ter um sistema diferente de jogo no FIFA também em relação ao domínio de bola. Parece que vai bater mais na canela. Isso é uma coisa que me deixa com o pé atrás. Porque eu acho que o jogo tem que fluir rápido, cara. Dependente de você ter um time bom, um time ruim, tem que fluir fácil a bola. não tem que ficar batendo na canela, não. Isso daí estraga o jogo. Talvez dê mais realidade em relação a alguns jogadores, que realmente bate na canela mesmo, mas estraga o jogo. Perda graça. Uma relação a dribles também, uma coisa que eu percebi foi que o Neymar tem aquela coisa dele parar na... Tipo, o que ele faz realmente é parar na lateral e ficar ameaçando sair para um lado e não sair. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Os caras não dão muito espaço. Ah, isso aqui, vou tentar mostrar no replay para vocês. Isso aqui eu não sei se é todo jogador que faz, ou se é uma característica dele, só. É isso aqui, é parar e fazer isso aqui com o pé. eu não sei se é só ele que vai fazer isso aqui ou vários jogadores habilidosos conseguem. Mas enfim, ainda eu acho muito fraco o sistema de drible do PES. Está muito longe do FIFA, eu acho que vai ser mais uma surra do FIFA no PES no ano de no jogo, versão 2013. Pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, clique em gostei, favoreitem, se inscrevam no meu canal. Quem quiser acrescentar algum comentário sobre o jogo, alguma coisa assim, que ouviu, algum rumor, alguma pessoa que tenha testado a demo e queira adicionar algum comentário, pode ficar à vontade aí embaixo. eu estou abrindo esse espaço para vocês, que é sempre importante, quem joga, quem é mais assíduo em PES, dá uma opinião, é super bem-vindo aqui. É isso aí e até o próximo vídeo.